Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. E atirar. Ah, pô, esses mata-mata aqui a gente já fez. Eu nunca fiz, mano, eu nunca fiz, então... O cara apareceu do nada aqui na minha frente, velho. Eita, carai. Eita, carai. Ah, é equipe, carai. Eu tomei um susto com o cara aqui, mas é em equipe. Gente, você tava longe... O TG me matou, ele é do meu time, galera. Como? Não, foi, eu matei, ó, foi assim, ó. O TG me matou e eu matei você, dois. O TG me matou e eu matei você. Por que que ele tá parado aqui, mano? Atrapalhando a passagem, Crazy? É, mano... Não tá dando pra passar aí. Matar esse mongolão. Matar esse mongolão. Ah, é doido, velho! Ai, tô tomando bala. Cadê esses caras, mano? Ah, eu acho que tá lá em cima do tubo, velho. Tá doido, maluco. Se o jogo permitiu, tá no jogo. Cala a boca aí. É. Ai! Corno. Ai! Eita, caiu, ele caiu, ele caiu. Caiu não, desceu, né? Não, 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 não. Joguei, filho. Pra onde vai? Tá doido? Desceu o catão cavaco. Vai, mano. Ah, miséria, sai! Ah, tem outro, tem outro aqui. Sai, gente. Eu sou do seu time. Foi bom, viado, foi bom, viado. Ficou emocionante. A família é muito linda. Ah, o bom desse mata-mata é que pelo menos tu consegue ver o caminho no mapa. Sim. Consegue não. Consegue sim. O caminho não, você viu o player, mas você não sabia onde ele tá. Ah, até tira. Não tá vendo as bordas do bagulho? Não. Ele deve tá só o í... Pra mim também tem as bordinhas, deve tá o mata-mata só. Eu quase não uso o ícone, deixa eu ver aqui. Ai, cara, que susto. Tá ícones mesmo, viado. Por isso. Pra mim ele aparece tudo do mata-mata. É verdade. Vou colocar um coisa aqui. Ah, chapa, que eu ia dar primeiro ali, a coronhada. Ixi. Ia dar primeiro. Ai, desgraça. Cantou certinho. Em cada primeira, a segunda, eu vou abaixar, mas só na... Você quer que eu bota na puta lá em cima lá? Olha lá, que que é. Fica com o céu. Acabar, papai. Surpresa. switches locais. ấn Sustainable e kilocular. Não! apoyando Não é pequeno,gressa. Não é que sim? Não é шão. Começado. Não dá uma coisa. Não éミal. Tch. 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 Não dá para dar bem aqui. Eu aprendi contigo, mano. Eu aprendi contigo, mano. Toma aqui outro. Eu tô matando todo mundo. Eu tô matando todo mundo. Eita, cara, que é isso, mano? Cara, fizeram um labirinto aqui em cima também. Tem um molitof também. Molitof? Botou o lápis. Aqui, aqui, atrás, aqui, atrás, ó. Tem outro aqui, tem outro aqui, galera. Passaram queimando ali, ó. O Jerry nunca aparece no mapa. Desde quando ele vê PC, ele não aparece no mapa. Todo mundo correndo atrás da kill, velho. Todo mundo correndo atrás da kill. Ai, desgamado! Apareceu na minha frente, velho. Nem estamos no mapa, essa miséria. Como que o cara me mata, velho? Ué, como assim? Tô matando, ué. Cagado. Tipo assim, eu só jogo olhando pro mapa, viado. Eu não jogo olhando, não. Eu também, você joga o olhando no mapa. Merda. Eu e o Wallace devemos colar no mesmo tempo. Ele que me matou, ah. Não, hein, joga. E eu tô catando uns dinheirinho aqui. Eita, o Wallace ali, mano. Ah, TJ, eu acordei primeiro. É porque eu rodei. Ah, TJ. Velho, pra mim tu tinha passado reto. Vai, caralho. O meu tá bugando nas gramas. Sai, miserável. Eu vou pegar e vou jogar na janela aqui. Tá, pô. TJ de louco. TJ de louco mortal, viado. Ó, mano. Eita, caralho, cara. Ai, caralho. Ah, para, na moral, na moral. Isso aí, isso aí foi bugado. Isso aí foi bugado. Ô, Jerry, por que você não pega pistola, seu carniça? Porque eu não sei dar coronhado. Mano, é só você chegar perto dele e atirar, mano. Aperta o R, aperta o R, Jerry. É R? É. Um teclado? É. Ah, valeu, valeu, valeu. Vai, fudeu. Olha o cara aqui atrás. Vamo embora, vamo embora, time. Vamo embora, time. Cadê o Chapak? Chapak é do meu time? É ela. Ah, Chapak tá sumidão, velho. Ah, galera. Ô, Léo. Aqui, nasceram aqui, ó. Nasceram aqui, ó. Não, miséria. Dá uma delícia. Caralho. Sou, velho. Rapaz, esse aqui é matamata coronhada, né? É, não tem como ser assim. Ah, não tem como ser assim. Não tem como ser assim. Não tem como ser outra coisa, não, velho. Chupa, gordo. Para de retirar também, velho. Tá parecendo estranho, não. Não, dá vontade de ter um hack. Dá vontade de ter hack nesses outros. Dá vontade de ter hack nesses outros. Ninguém tá te impedindo. Os caras tão correndo virado no bode, né, velho, ó. Aí, ó. Apareceu ali, ó. Apareceu ali, ó. Matou. Ah, mentira. Ah, para! Para! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Ele deu coronhada em nós dois, velho. Tipo, o meu carinha ficou, tipo, esperando. Escrevendo! Toma aí! O meu carinha ficou, tipo, esperando, tá ligado? Toma aí, velho. Ah, uma prioridade. Miserável, caralho. Miserável. Comecei a escrever do nada, o Lucão. Hã? Comecei a escrever do nada. Ué? Que isso, rapaz? Ah, o bagulho de escrever, tá ligado? Não era para ter... Ah, miserável! Ah! Boa, boa, boa. Eu tava de costa, mas tu também matei ele. O que, velho? O que, velho? Ali, quando eu matei tu e o TG. Tava de costa pra tu e o TG. Ah! Eu falei que eu a gente matei, velho. Ai, que merda, mano. Os dois foram juntos. Mano, cadê os caras, malandro? Cadê os caras? Aí, nasceram ali, ó. Toma. Que é uma, né? Que isso? O cara deu a... Nós dois damos um coreado, Lucão. Ixi, deu um jogo sem que saíra. Esse... Esse Gilvã aí, mano. Chatão, velho. Nossa, eu sou tanto aqui. Lucão, a gente pegar na Zero War aí, viu? Eu vou, Lucão. Hã? Pegar você na Zero War aí, viu? Uhum. Ah, Duque, eu apertei primeiro, velho! Como assim, seu filho do mamãe? Apertou, não? Não, não acho que eu apertei mesmo. Esse mata-mata aqui é preferido do Chapax. É o quê? Preferido do Chapax. Ai! Ah, Chapax! Rapaz, eu só tô o menos coronhado aqui, velho. Eu só coronhado, porque tá aqui no começo, não. Eu não vi nenhum tiro até agora. Espera aí, testou? Pronto. Ah. Ah, Chapax! Essa foi aparecendo lá pros caramba. Tô perdido. Ah, eles nasceram ali, ó. Eita, caralho. Ah, o Chapax! Para, tu apertou a gente aí da hora que eu trombeu, Lucão. Agora eles vão nascer lá do outro lado, eu acho. Tá todo mundo aqui. Não, não. Nasceram ali no cantinho, Leon. Nasceram ali no cantinho, ó. Então não veio que vocês saíram. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá acabando. Tô com um galão no gasolina aqui. Eita, como assim? Por trás da parede? Oste! Por trás da parede, pô. Ele tava atrás de você. Não tava, eu tava do outro lado. Eu matei ele, miséria. Como assim, doido? Matei ele. Você tava na frente dele. Ah, mas não é possível. Ah, para! O meu carinha virou de costa, velho. Pra tomar coronhado. Sai! Opa, velho. Mano, escuta esse espasão agonista. Ai, caramba, velho. Boa, Jeff. Deve doer uma coronhada, né? Lembra até hoje quando eu levei uma. Rapaz! Caralho! Caralho! Vocês, tem maior carinha de boy? Quem vai te dar um enquadro, Fer? Eu levo essa tirada. Ah, gente! Eeeeh, desgrave! Não tem nome, velho. Ai, ele complica, velho. Eu sou o complicado. Não morreu. Ah, tá. Contou aqui o só agora. Ai, tem dois aqui comigo, hein? Agora tem um só. Alisson! Como? Eu tava indo pro mapa. Eu quero saber como que o Alisson não dá uma colher da minha, velho. Não toma? É? É quem aperta mais rápido. Boa, moleque. Sim, é o que é isso aí. E aí 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 Obrigado.